Olá, esse é o tutorial para você passar o puzzle dessa masmorra aí, do Genshin Impact, entre as flores de pêssego. Essa masmorra, eu vou mostrar o local. Aqui é nessa região. Quando você entra nela, você já dá de cara com esse puzzle e aí vai estar a ordem que você tem que acertar com um elemento gel do personagem principal ou então da Noelle ou qualquer outro personagem com elementos. O elemento gel. Você vê que eu deixei primeiro aqueles dois lá ligados, né? Agora eu liguei esse aí. Importa o momento de partida, você tem que fazer com que aqueles dois fiquem ligados. Você vai acionando eles até que aqueles dois fiquem ligados. Eu não lembro se já aparecem os dois ligados, mas comece por eles assim. Agora ele vai acender esses dois. Agora basta vir aqui nele, nesse aqui do canto. E pronto, acionou. Espero que tenha te ajudado. Às vezes você está preso aí nesse puzzle. Levou um tempinho para mim também descobrir. Agora você tem que ir nesse pilar da frente aí, nesse dispositivo na frente e ativar. Ele vai abrir essa escada aí. Vai encontrar alguns inimigos aí. Você vai derrotar eles e depois que derrotar você consegue passar pela masmorra. Espero que tenha te ajudado. Tchau.